E até o walk Achei o filme Veja cheio e não sei o que que eu tô falando Adiós E até o walk Porra Repetitivo e poderinho Vai Já não saiu E até o walk Vamos ver O filme não vem mais jeito Os músicos mais clássicos Da história do cinema Não vem assim E o belo par romântico Pedrinho tem que discordar Esse casal é de lamentar E não sei mais não Mais uma coisa Teremos que concordar O filme é bonito demais Com geração Fantástica Fotografia linda Vai levar tudo que é prêmio Esse é o balanê E de novo mais uma vez Esse foi o Pocos Bros De novo Tem que ter um dano 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 Tem que ter um dano